Bem, sonhar caindo no mundo espiritual significa fracasso. Sonhar caindo no cavalo, fracasso. Sonhar caindo na rede, fracasso. Sonhar caindo na cama, fracasso. Então, não é um sonho bom. Sonhar caindo significa fracasso. Caindo dentro de um buraco, a Maria. Repreende esse sonho, tá? Agora, sonhar voando é realização. Sonhar voando é realização. Então, possivelmente, sonhar caindo na rede significa possibilidade de fracasso. Esse fracasso pode estar ligado à vida financeira, à vida emocional. Sonhar caindo na cama pode ser um fracasso na vida conjugal. Um problema. Se a cama for de casal. Se a cama for de solteiro, pode significar do seu descanso, do seu apoio, do seu conforto. Então, sonhar caindo no mundo espiritual nunca é bom. Não é nem 90%, não. A não ser que você esteja voando. Aí é outra coisa. Mas sonhar caindo é fracasso. Repreenda. Veja aí no nosso canal como repreender o sonho ruim. Talvez se você tivesse repreendido o sonho ruim, não teria acontecido. Mas, no caso aí, não foi sonho, não. Foi ela mesmo que caiu da rede sozinha. Uma pessoa pode cair da rede, sentou mal sentada e a rede derruba mesmo, né? Mas, se não foi por isso, pode significar um aviso. Entendeu? Da mesma forma, é caindo da cama. Já houve casos também de amigos meus que caíram da cama e o namoro acabou. Às vezes é como se fosse um aviso. Seja em sonho ou seja na matéria. Como sonhar se engasgando. Sonhar se engasgando significa raiva. 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 Muita raiva. Então, você sonhou se engasgando? Você diz. Gosto, gosto, gosto. Passe por longe de mim, todo desgosto. Gosto, gosto, gosto. Passe por longe de mim, todo desgosto. Gosto, gosto, gosto. Passe por longe de mim, todo desgosto. Pegou o código ou não? Hã? Pegou o código sim ou não? Veja aí. Sonhar se engasgando, Joilson, um dia a seis. Tá bom? Dá uma espiada aí. E qualquer sonho que você tiver, é só olhar. Eu quero saber isso, Joilson, um dia a seis, tá?